Não era o mesmo de antes, né? Não. Eles voltam rápido, mas não tão rápido. O que mais você viu do exército de Odin em Asgard? Bom, e todos esses enrerear que a gente enfrentou? Eles já morreram em batalha antes. Eles morrem aqui e simplesmente acordam de novo em Valhalla. Nunca morrem de verdade. Se acabar em guerra, seria bom porque a gente teria a nossa legião de mortos-vivos. Você diz o exército de Helheim, como na profecia. Não vai chegar nesse ponto. O que é isso, velho? O que o Drake tá fazendo aqui? É o Drake e o Josh. O que é a Lua? O que é a Lua? O que é a Lua? Criado! Cadê a Pouca? Eu não vejo... Sai! O que? Perfeito, maravilhoso Nossa Mano, o moleque gostou mesmo da palavra igros O moleque adorou o igros Vamos ajudar a Freya Não vamos embora antes de resgatar o irmão dela e o elfo luminoso Tá bom Mas o Otina ainda vai procurar partes da máscara Isso é problema dele, não nosso Claro, mas se a máscara dá todas as respostas Ela vai cobrar um preço Desconfie de atalhos para o conhecimento Sim, pai Tem, tem, papai Papai Corre, mulher, corre Sim Sim, como deixa eu abrir Caralho, que lugar lindo Ai, neném Aquela fuça enrugada é da Helka Ela é uma Blushander Uma raça conhecida por rastrear com precisão Você vai adorar ela Eu achava que era o javali Não, meu Deus Cadê ela? É um porquinho, né Um porquinho É você? Ela é a Helka? Os lobos nos deram certo Vão responder se chamarmos Ótimo Podemos usar o atalho para o templo de Njord durante o dia Njord 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 Pronto Pronto Vamos, seu plano Quando chegarmos ao templo, vou acender o sinalizador É um aviso para Baila e Birger começarem as distrações A base dos seus discursos Pelo menos uma vez, fico feliz de não tomar essa na cara Com a atenção deles voltada para outra coisa, podemos atacar a tropa principal pela retaguarda Enquanto Atreus e o Huxfaden se infiltram para resgatar seu irmão Sim, quando vermos o sinal deles, vamos reagrupar perto do rio e escapar no barco do Freire Certo Ué, já tá rolando... Tá rolando uma balada aqui Tá rolando uma balada aqui Tá bom O que é isso? Tá rolando uma balada aqui Só que terá aqui Tem histórias pra contar aí Meu Deus do céu Mano, travei Que isso? Mano Fique preparado Essa porra aqui fica recuperando vida, velho Cuidado Acabou Inimigos, à esquerda Lado direito Falta só mais Ah, velho, caralho Eles têm mais soldados desde nossa última vez É Caralho, desculpe, me desculpe Desculpe Não O que é isso? Tem mais, velho Agora onde tá o outro filho da puta, velho? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mano, caralho Pelo amor de Deus Ah tá, a sua má tá queimando E queimou também Já dá puta Abriu? Abriu Tente passar o cetro pelo sino algumas vezes Ah, estamos indo bem Nossa Tá bom, não é um tom, né? 400 metros quadrados, que porra é isso? Conseguiu? Não sai, velho É isso Atrás de você What the fuck? As Nordans disseram que você mataria o Rendal Mas você preferiu seguir o outro caminho Quando nos conhecemos Duvido que teria feito isso E você Ainda busca o Ragnarok? Odin tem muitas explicações para dar Se a profecia de Groa estiver correta Talvez o meu reino possa enfim ter paz Talvez eu possa ter paz Desculpe se parece que eu tô perdendo a cabeça Mas a gente não decidiu que a profecia é pura baboseira? Ah, deuses, menino O que? O homem mais chato vivo Mano, ele fala assim do menino Do menino Timbalaê, quando eu beijo Só beijar o mar Timbalaê, quando eu beijo Timbalaê, quando eu beijo Timbalaê, quando eu beijo Ué Timbalaê Haa, otária É mesmo? É mesmo? É mesmo? Ah, velho Porra, cara Vai Vaza Vaza Mano, na moral, velho, não dá, meu dedo dói muito, mano Tem como mudar Mano, meu dedo dói, cara, meu dedo dói muito, velho Ataque leve, vai ser quadrado, aí o ataque pesado vai ser triângulo, padrão Aí Tá, vou deixar assim Tá Tá, aí, isso aqui é o quê? Tá Aí, cancela Eu não vou conseguir puxar Não, menino Ah, meu dedo, eu tô usando tudo, calma, velho Ah, não, é assim que tá, cara Aí, eu puxo Meu Deus Tá bom Tá, eu Aí, eu puxo Aí, eu trago Aí, eu puxo Puxa Aí, eu fui até desmorteado É, tá cá, aqui, ó Isso vai ser... Isso vai ser... Isso vai ser uma experiência Isso vai definitivamente ser uma experiência Isso vai ser... Não, vamos tentar Ué, eu já usei minha pedra Nossa, vai dar tanta merda Cuidado, esse é o alto É forte Filha da puta Eu nem lembro de ter gastado a minha pedra Pô, velho, eu tô vacilando nisso aí Vou sair do meio Tchau Tchau Ele me bateu, velho Não, eu vou matar ele assim Eu vou matar ele Porra, mano, tá de sacanagem, velho Não, eu vou matar ele Mano, não preciso dar parry Foda-se, eu não vou ficar mais lutando com esse filha da puta Cuidado, esse é o alto É forte O que é isso? Dá pra ver? Dá Como não? Bicho cogumelo Por aqui Não, não sei Pedra de destruição é foda O que é isso? Pobre Nidhogg Ah, mano Sim, não duvido Mas que estranho O que ela fazia aqui? Odin usou as raízes da árvore do mundo Como parte do seu encanto Para me impedir de deixar Midgard Nidhogg é quem protege as raízes da árvore Aonde quer que vá Ah, entendi O Odin usou ela E ela inevitavelmente pagou por isso É a cara do Odin Ah, meu Porra Sua lança talvez nos ajude a atravessar Caralho, como juntinho, que é na mão? Tudo bem Espero que vocês tenham se divertido Muito obrigada pelo seu gostei Pela sua inscrição Até o próximo vídeo E é isso Tchau